Fala galera, mais um Cozinhando com Edu E no programa de hoje eu vou ensinar pra vocês um bolo gelado de coco Fica muito gostoso Se você quiser aprender essa receita é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá Bom, os ingredientes que nós vamos precisar são 6 ovos, aqui estão separados A clara e a gema, então temos 6 gemas Peneiradas E 6 claras Você vai precisar 1 colher de fermento químico para bolo 2 copos de açúcar refinado 4 copos de farinha de trigo, aqui ela está peneirada também E 1 xícara e meia de leite integral, ele está morno E é isso, agora vamos pra nossa receita Então vamos começar Primeiro você tem que colocar o seu forno para pré-aquecer Na temperatura de 180 graus E deixar lá, pode colocar agora Que na hora que você já colocar o bolo Ele já vai estar ideal para assar Primeiro você vai pegar uma tigela separada Vai colocar as 6 claras E vai bater na batedeira Até ficar em ponto de neve Ficou em ponto de neve A gente vai reservar E a gente vai usar no final a nossa clara Agora a gente pega uma bacia maior Coloca as 6 gemas Depois que você colocou as gemas Você vai colocar o açúcar Eu gosto de usar o refinado Só que daí fica a sua escolha Coloca o açúcar Coloca uma xícara primeiro E dá uma batida E depois quando estiver batendo Você acrescenta outra, ok? Ó, ele fica assim, ó Um creme Esbranquiçado, ó Fino Ó Esse é o ponto dele Agora Você vai Alternando Nessa parte eu não uso mais a batedeira Eu gosto de fazer com fuê Então você vai alternando o leite E a farinha de trigo E vai mexendo assim, ó De baixo pra cima Meio que envolvendo a massa Essa massa aqui Ela fica muito fofinha Pode ser usada até pra bolo de festa Vai colocando mais farinha E mais leite E vai mexendo Olha, a massa fica assim, ó A câmera tinha acabado a bateria Então eu não consegui mostrar Mas é só ir Mas é só ir É E colocando Alternando, ó A farinha e o leite, né Aí ela vai ficar assim, ó Ó, tá vendo? Como ela tá cheia de bolha de ar, ó É isso daqui que a gente quer mesmo Agora a gente vai incorporar A clara Do mesmo jeito Fazendo um movimento assim, ó De baixo pra cima É isso que faz a massa do bolo Ficar fofinha Agora eu já tô com a massa aqui na forma É... Eu não gravei colocando fermento Porque acabou a bateria da câmera de novo Mas aí é só É só depois que você colocar A clara Você coloca o fermento E mexe daquele jeito E coloca na forma Usando essa forma aqui retangular Agora eu vou vir Com o leite condensado Faz um furinho bem fininho Aí você vai, ó Colocando assim Em cima da massa Agora que você já colocou O leite condensado Você vem com o coco ralado Ó E vai polvilhando assim, ó No bolo todo É isso Agora eu vou colocar no forno Temperatura média 180 graus Lembrando que já tem que tá Pré-aquecido, tá? Aí eu vou Aí eu vou deixar Mais ou menos uns 45 minutos Aí depende muito Da chama do seu fogão Mas depois que estiver pronto Eu vou colocar na geladeira Aí depois eu mostro pra vocês Como que ficou Tá bom? Bom, gente Voltei Aí o bolo tá pronto, ó Aí ele ficou Na geladeira, né? Ele assou Ficou mais ou menos uns Ah, quase uma hora no forno Aí depende da chama do seu fogão Como que é, né? Aí eu coloquei ele na geladeira Pra ele ficar gelado, ó Aí ele ficou bem fofinho Eu vou cortar pra vocês verem Ó Ó Ficou muito fofinho Ficou muito gostoso Você fazer assim, dessa forma, ó Colocando o leite condensado E o coco pra assar junto Ele fica muito gostoso Então é isso Essa foi a nossa receita Bolo gelado de coco Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu comentário aqui embaixo Que eu vou estar respondendo Se inscreva no meu canal Clique em gostei E é isso Muito obrigado por me assistir E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí